Música Graciana, a gente viu que você encontrou uma identificação com a comunidade, principalmente que você foi muito aos ensaios E agora vai dar tempero na avenida? Com certeza, hoje é dia de tempero bom, gente, com certeza a ilha vai apresentar um desfile maravilhoso Com toda a energia, com toda a garra que a escola tem, obrigada, viu? Obrigada, Gracia Música Música Música